E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês aí também estejam todos 100%. Ó, tá um sol aqui, gente, bem de frente aqui, que tá demais. De manhã, gente, tamo aqui no curral, eu e o mozão, beber um leitinho. Bora! Toda vez que eu começo o vídeo, que eu tô gravando no curral, gente, eu lembro do primeiro vídeo do canal aqui, né, amor? Meu Deus do céu, que situação. Ai, ai, só de pensar, eu já fico com vergonha, só de pensar naquele vídeo, o começo do vídeo, foi no curral, gente. É, primeiro vídeo do canal. A gente já tá tirando a jarrona. Tá dando só a jarra de leite, né, amor? Pra gente tomar. Só beber, pra levar pra dentro, e pra gente tomar no curral. E eu parei de ver a outra vaca aí, minha pessoa, até mostrei a ela que fez ali dentro ali, falei que eu ia amassar ela, mas não deu arreio não. E sabe o que quer não dar arreio? Dificil realmente. Deixa ela até deixa, mas tem que laçar, dar um trabalho danado. E soltou ela? Soltei ela, ainda assim, pra dar só dois mil e meio, um pouquinho, ali não. Fago o serviço. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem que vocês, nós, graças a Deus, tudo sem tempo. Bora, bebê leite? Segura aqui o seu primeiro. O que é a pirinha? É, porque eu tinha que entregar o seu pra me pegar o meu. A Juju ainda tá dormindo, gente. Já tomamos aquele cafezinho bruto lá dentro. Bora. Leite com toddy ou toddy com leite? Aí parece que tá toddy com leite. Tá tão assim, não, tá? Tá, gente? O que vocês acham? O que vocês acham? Tem mais, mãe. Eu terminei de tomar o meu aqui, eu não quero mais, não. Tá sabido, né? Vai que ele tá querendo pegar o meu copo, gente. Fala assim, quer mais, mulher? Fala, não. Fala, então dá aí, seu... Despreta. Consegue segurar isso aqui também? A gente tenta, né? O senhor tá com a birra, ele já tá meio nervoso. O senhor vai lavar a mim por aí, ó. Ela já tá brava. Vai deixar lá o bilhetinho pra mim, não. Vai beber tudo. Não é possível. Só tem, calma, calma. Fica tudo. Mãe, você vai me abandonar aqui? Olha o poeirão. Não. Vai beber no leitinho, né? Vamos. Morena. Como é que é? Passa morena. Você é morena mesmo, né? Não é a vaca morena, não? Não é a vaca morena, não. Marcelão já vai pro trato do gado, hein? Já vai lá com ele hoje, que o padrão pediu pra nós jogar uma areia. Pra onde o gato tá bebendo água? A pazinha tá engatada no trator? Vou ver se tá certo de colocar... A pazinha não, pessoal. A lâmina. A lâmina já tá engatada no trator. Vamos ver se dá certo de empurrar a areia lá. Se não der, tem que engatar a pazinha. Pegar a areia na estrada e jogar lá. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, já tratamos da boiada, ó. E o Marcelão? Ó o Marcelão aí, o menino bruto. Descendo ali no gordo agora. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tão tudo bom? Tão tudo bem forte. Forte mesmo. É o cabelo branquinho, gente. Carregar os trens no bomboné. Olha lá. Nossa Senhora. Pessoal, ela vai empurrar uma areia ali, ó. O lugar do gato beber água aqui tá ruim, sabe? Não é que tá ruim. Tá até bom. Do lado de cá, ó. Tá vendo? Tá meio... Meio com barro lá, ó. Ali, ó. Pessoal, eu empurro uma areia lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Empurrei um pouco de terra ali, ó. Ali tá um barro preto ali. Tava ruim do gado descer, né? Mas depois a gente vai jogar um pouco de areia aí. Areia é bom, né? Olha lá do lado de lá. Como é que tá? A maçadinha aqui lá é areia, gente, ó. Fica bom do gado... Do gado chegar, né? Mais tarde eu vou fazer um outro serviço. O cara do trator vai ser o Marcelão. Aqui eu tava mais fazendo um lugar aqui pra ficar melhor de descer, né? Não vai pôr a pazinha. Essa lâmina é ruim demais pra cortar. Ela não entra. Mas já deu uma melhorada. Aí os bois dando um pisoado ali. Vamos ver se der tempo hoje. Se der tempo hoje, o Marcelão faz hoje. Se não der, amanhã. Se não der, depois da manhã. Aí, pessoal, ó. Organizou aqui o lugar dele descer. Aí desce com a pazinha cheia, né? E vira lá. Aqui, por enquanto, tá pronto. Tratado. Agora não vai tratar das vacas. Vai pegar os cavalos, hein? Vai banhar, né, patrão? Parece que você tá com oi de luz baixa. Parece que você tá de luz baixa. É o som, gente. Bem de frente. Pessoal, chegamos lá da tratada do boi, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Segura, Juju. Desengartamos a lâmina, pessoal. E a Juju, onde? Onde está? A Juju pediu pra tirar as rodinhas da bicicleta. Porque ela queria andar sem rodinhas. Então, relaxa. Isso é tão perigo. Ainda bem que o espaço é grande, né? Se cair, o tombo não é tão ruim assim, né? Na terra. Não é tão ruim também. Mas nessa descida aqui, ó. Ela veio embalada assim no 35 mesmo. É, gente. Ela aprendeu a andar. Onde vai jantar a ponta? Ela desce aqui, mas desce a rogenta. Onde, meu bem? Não, e a bicicleta tá pequenininha. Ela tá grande. A bicicleta tá pequena. E aí, agora que ela tá aprendendo, gente, andar sem rodinha. Vocês acreditam? Ela quase não pega a bicicleta. Ela quase não pega. Ela tá escutando. Tá escutando. É pra escutar mesmo. Pessoal, sem acreditadas, não tem vitória sem luta. Ó, vamos ver. Não é ela. Ó o pouco. Ela não desvia. Meu Deus. Meu Deus. Olha. Olha. Quer ver na descida? Olha, meu Deus do céu. Olha. Você sabe que ela tá aprendendo a andar no... Como que chama, gente? No coisa. Não é ruim no chão, não é ruim. Tá cheio de buraco. Não. A areia, aquilo dá uma de nada assim. Tem hora. Eu falo que ela tá até bem, porque começou ontem. Não posso. Não roda, né? É, só que o bom é que a bicicleta, gente, é pequena. Aí ela põe o pé no chão e... E muitas vezes não cai, porque põe o pé no chão. É, mas... Abre a mãe dela mesmo, né? Abre a mãe dela. Vai lá. Vai lá. Acerca, acerca. Ai, meu Deus do céu. Gente, ela queria descer essa descida aqui, ó. Da senha do curral. Papai disse, eu desci nessa descida aqui. Falei, você tá doida, rapaz? Já bateu pela capoteira. Agora o sol tá quente, então é bom de tardezinha. Hã? Amanhã de tarde você anda mais. Cansou? O sol tá quente, né? Olha lá. Já tá queimadinha. Até pra empurrar os crenhos, tá difícil. Segura. Vai cumprimentar, não? Ei, ei. Eu vou pensar como é que vocês estão. Joia? Sim. Vai, amor, anda aí. Vai quebrar tudo, né? Tô descrendo essa aqui, vinha. Começando pelo pedal. Tô descrendo essa aqui, doido, ó. Ó. É, o Sergio é o banco mais alto, porque quanto maior, eu acho que é melhor pra ela que a grandinha. Tem que ir com medo dela, dela se aposar. Vai. Ô, bebê, você tem que sentar aqui, ó. Vai. Ju, só mais uma vez, tá? Porque o sol tá quente já. Vai lá. Você pega no bidon, você olha ali, ó. Você vê que é um buraco fechinho, já. Desvia. Não passa um buraco todo. E tem que frear os dois freios. Não freia só um não. Vai lá, motorista. Olha, mas não é pra descer o sol, não. Vai pra cá. Vixe, então uns buracos ali grandes. Lá da estrada. Olha lá. Quase em cima do buraco. Olha uns 10 dias. Olha as feiras. Ela vai ficar feira, meu filho. Ó. E aí, velho, eu tô vendo. Olha, a portinha. Meu Deus do céu. Freia, freia, cerca. Onde? Meu Deus, até a ceia lá é perigoso. Vai lá dentro, né? Aí que ele ia entrar de corgabaque. Joga aí no rumo do curral agora que é mais reto. No rumo da carreta. Na subida ela desce. Oh, meu Deus. Na subida. Joga no rumo da carreta, meu bem. Aí, ó. Muta aí. Não, monta. Aí você vem virando e vem pra dentro. Aproveita o embalo pra subir. Aí já vai sair. Já vira o bidão. Ó, foi. Ó, foi. Meu Deus, meu Deus. Ó, foi a daca virada no bidão. Ó, ó. Cuidado, Juju. Vem pra dentro, vem pra dentro. Vira pro rumo de casa. Meu Deus. Ela não vira, ela tem medo. Naquela descida ela é perigoso. Ó, freio. Conseguiu, ó. Viu? Bom trabalho, Marcelão. Bora, bora. Que o canal dá o almoço também. Então é avisado. Final de tarde, gente. Por aqui, ó. Olha lá. Olha lá atrás, gente. Vocês acham que a gente tá com a intenção boa ou não? É, pessoal. Fui pescar esse dia. Ela ficou brava que eu não fui sem ela. Eu quero pescar. Então vai, vai. Vamos lá pescar. Bora pescar, ó, hein, Kim? É, Juju. Quem vai também? Depois de tomar tantas poeiras, Tomou um banho. Tomou um banho. Lavou cabelo. Lavou cabelo. Andadeira discreta, bruta. Então bora, né, gente? O Marcelo vai de moto, meu amor? Vai de lambreta. O Marcelo não perde uma andada numa motoca. Mostra, hein? Vai naquelas represas, gente. Ali do Fábio, né? Que é aqui perto. Pertinho. Aqui perto assim, né? Dá quantos quilômetros? Se o carro é capaz de dar uns quatro, cinco. Uns cinco, né? Eu falo que dá uns cinco. Se você pegar cavalo, como diz antigamente, Atayano. Cavalo Atayano vai dar um mês, mais ou menos. Diferença, hein? Vamos ver se essa olha tá bruta pra pegar peixe mesmo, né? Pescadora, nata. É, mais ou menos, mais ou menos. A gente gosta de pescar, né? Se vai pegar, a gente não sabe. É, a pescadora aqui, ó. Ela falou que é ela. Deu show de Northland for years. Foi mesmo. Nossa, pê, você pegou? Sem mentir, pescadora. Pegou pegado. O papai pegou 12. Meu Deus. O papai pegou 12. A mamãe pegou um. Ó, ó, tá boa de cabeça, hein? Certeza que eu fui só um mesmo? Eu peguei só um. E o papai foi quanto? 12. Olha, eu tô falando que eu sei mentir de pescadora. E eu sei. E eu sei mais quanto, então? 18. Não tem mentir de pescadora, não. Tá? Não? Ó, tá bom. Como é que tá saindo de férias? Bão, né? Bão, né? Então tá bom, né? Bão todo. Mas bom. E aparei nos dentes. Fala assim, fazer o quê, né? A altura do sol. Embaçou tudo, né? Gente, era pra nós ter ido mais cedo, um pouquinho, mas... Ficou meio tarde o serviço. Mas aí não vai dar tempo. Vai ter vindo uma meia hora mais cedo, que o sol tá mais quente. Então, eu creio que tá melhor de pegar aqui. Gente, de dia, sol quente, mais quente. Se não usar camisão, queima tudo. De noite, frio, mais frio. Seis, seis e meia, já começa a esfriar, gente. Assim, frio mesmo. Tem ventinho frio. Vente gelado. É. Chegamos, gente, ó. Na verdade, estamos na corteira, né? As represas ali e por baixo. Logo ali. Agora é logo ali mesmo. Ó, e você acha que o gado gosta de nós, o gado aqui? Vixe, amor, não dá pra ver, hein? Fazer até poeiras vim correr lá. Dá pra ver lá? Ixi, desfocou. Lá em cima, ó. É, porque nós vêm de moto aqui também, gente. Pô, sal pra ir, né? Vem até de galope. O Marcelo tá lambreta. Menino, Celso. Eu vou começar a pôr dele a cortar aí. Não volto de jeito nenhum. Mas tá no carro. Mais fácil ela voltar pra trás, que pra frente. Poxerinha, pode sair. Tem que ficar bem quietinha. É, dona Jujudinha? É lá a poeira que o gado tá fazendo? Gente, riu lá na frente. É, isso tá doidinho, mano. Lambão, sal. Lambão, sal, hein? Põe à vontade, sal, pra eles. Quem assistiu o vídeo aí, pessoal? Quem assistiu o vídeo aí? O quê? Caiu? Cadê? Cadê o quê? Cadê o quê, irmão? Lá estão. Ah, o latão deitou. Ah, ô, minha filha. Falei. Aí falou que adeia, ponto pra trás. Falei, o marco já caiu. Uma é? Eu também tô procurando. Falei, né? É, o latão. Falei, tá fechando a porteira. Falei, será? Não é possível. De vez em quando é que acontece, gente. Dá umas capotadas nessas gramas aí, mesmo. Não acontece nada de muito grave, não. Vamos rascando os dedos. Olha aí, as eu já tô dentro, hein? Não vai mudar as de pasto hoje também. Vou abrir pra elas subir pro pasto de cima. Que pespaço não, que tá de carro aqui. Olha a cara de alegria. Vem ver, é nóis, né? Olha os cupins. É, vai andar de novo. Não é pastinho assim, não. É, olha aqui o tamanho desse. Cupinzão. É cupinzão, olha esse aí. Ó. Esse aqui é barato. Tá secando, hein? Isso aqui é represa, gente. Tá, amor. Esse repessoal assim. Aí nós vamos ter visto aí pescando essa represa, hein? Esse pescando aqui é demais, né? Vai jogando ali, né? Pra ver se pega alguma coisa. A vaca do vizinho pariu aí, ó. Olha o bezerrinho de água. É uma vaca do vizinho aí faz seiscentos anos. Deus, quando ela é bezerra, tá aqui. Passa as coordenadas pro Marcelão, olha que vai, puta. Cupinzão. Cupinzão. Olha o latão, gente, que achou que tinha caído. Mas você tá querendo pegar desse tanto de peixe aqui pra encher? Não, esse latão é desse tanto de peixe aqui pra encher. Eu levei aqui. Quase fui lá também, ué, com esse chamado. Não comei, isso é só... É o vaca. Lopes Hernão. Não via, não. Brincadeira, o becão é tudo no vídeo. Só tem uma vaca. Bora. Vamos pescar que a gente não mentiu. Amor, conta a história pro pessoal. Vamos. Gente, um dia nós veio pescar. Não, escuta essa. Isso foi de verdade, viu? Um dia nós veio pescar, né? Ficou até... escuro. Começou a escurecer, nós foi embora. Aí nós parou o carro, acho que era o carro, né amor? Nem foi, nem foi a caminhonete. Acho que era o carro, né? Parou ali assim, no rumo da caminhonete. Aí. Não sei o que que me deu, né, na cabeça. Até hoje eu tento saber, né, o que que aconteceu. Que eu fui pra entrar dentro... Eu fui pra entrar dentro do carro, gente. Adivinha o que que eu fiz? Tirei o chinelo, eu tava de chinelo, né? Tirei o chinelo. E simplesmente entrei dentro do carro e nós... Foi embora. Chegou lá em casa. Eu descalço. Achando que os meninos... A Ju lembra, ela falando. Achando que os meninos tinham pegado o meu chinelo e tinha escondido. E o chinelo ficou pra trás. E o chinelo ficou ali, gente. Vocês acreditam que eu coloquei o chinelo ali? Depois o Fabiana ou o Marcelo, não sei. Veio aqui, o Marcelo, né? E o chinelo ali, no rumbi do carro. Gente do céu. Dá até vergonha de contar isso, mas... É a pura verdade. Tá bem embaixo, hein? Qual que era a dela? No caso. Olha o tamanho desse cabelo, gente. Vê ela mais com o cabelo amarrado, porque ela não dá conta. Daqui a pouco ela pede pra amarrar. Não dá conta de ficar cabelo solto. Mas olha aqui o tamanhozão que tá. Igual o meu, né, Ju? Uhum. Só que a rama que eu morro também. Uhum. Grandão. Você gosta de cabelo grandão? Uhum. Mamãe também. Eu vou pegar essa daqui. Minha botina, gente, ficou lá no sítio. Eu vim com essa partinha aqui. Hã? Por isso você veio de bota, né? Tem que descer aqui, né, amor? Não, não. É que, gente, a água vinha aqui, ó. Olha aqui o tanto que abaixou. Vai tá tolando. Oh, minha rama. Desce aqui é o mesmo, pode ser. É pesado, só lá. Não sei disso. É. Olha aqui o tamanho desse anzol, gente. Dá pra pegar um jacaré. Aí a isca também já é pequenininha, né? Ó, eu vou botar com o dobro. Ó. Pescar não, é? Ele sempre, nunca está assim. Olha lá, gente. Olha lá. Dá pra ir, não? É, amor. Ué, pois é, ué. Tanto... E olha que pescou esse dia, hein? Aqui, ó, pescadora. Chegando a esconder atrás de mim, gente. Tem medo de peixe, Ju? Hã? Ué? Pera aí, Ju, Ju. Deixa eu... Eu ajudo você, pera aí. Olha aqui, gente. Chega aqui perto, meu amor. Acabei de pegar. Não estava filmando, gente. Acabou de pegar, mas olha aqui. Olha lá, vara. Não. Humor. Humor. A vara que você falou que a outra era melhor, olha lá, quebrou. Olha lá onde que ele já está, gente. Ele não para em lugar nenhum. Opa, me para aqui, ó. Vou cair. Tá ali igual quiabo. Segura aqui, Marcelo. O que foi? O que aconteceu com a vara? Quebrou. Quer pegar? Eu vou pensar com ela, ó. Vou pegar. Tá por fora. O que é a vara aqui, doidor? Não tem outra vara aqui, ônibus. Eu estou falando que tem outra aqui. Tem outra aqui também, Ana. Não tem outra. Eu estou falando. Ô, Marcelo, você tem que ficar falando. Não, eu vou pegar essa aqui, Marcelo. Isso aí também não está aguentando muito arroz, não. Isso aqui é bom que nem vai gostar de vocês, ó. Pegar? Você está vendo? Você está vendo aqui, Marcelo? Você está vendo? Você está vendo? Pegar? Não, não tem nada não. Fabián acabou de pegar um e eu acabei de escapulir um. Olha aqui, ó. Está até suja a água. Acabou de cair. Olha, eu aqui. Mas pera aí, não bate nem, não. Olha aqui, com meu a isca ainda. E eu nenhum. E a Jujo nenhum ainda. Mas vai pegar, né, Jujo? Joga mais para frente, meu bem. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ficou para mim. Vai pegar você agora? Vai, eu vou filmar ali. Cuidado, não é prova da linha. Passei aqui. Vou pegar uma filmando aqui para vocês verem, gente. Olha aqui. Eu já maiei duas horas, duas, gente. Traí. Ele gosta de isque em movimento, gente. Ficou muito paradão, hein? Uhul! Vai para lá, amor. Já pegou. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não chegou a comer a isca? Tendo beijo. Tendo beijo. Tendo beijo. Quem é...? Oh, não. Vai, tem queijo. Tendo beijo. Tendo beijo. Pisa nela? A Julia tá em tempo de perder a cria pra eu pegar um. Ixi, tá no meio das goias. Tá bruta, gente. Dá uma olhada pra... Acho que puxou umas quatro já. O que que foi? Nada, não. O pescadorzão lá. Troquei a isca, pessoal, ó. Vamos ver se agora vai. Tá bonito. Olha aí a sortuda de novo. Agora tá confiante, gente. Ela já... Chá se joga pra fora. Escapou, amor. Bruta. Bruta. Coloquei uma carne aqui agora, gente, ó. Pessoal, resolvemos vir aqui na outra represa. E a dona Alho já vai na frente, querendo pegar mais peixe que todo mundo. E aí, baixinho, complicada aquela ali, viu? Eu queria que eu fosse uma caminhonete. Pega o tambor pra pôr os peixes que ela vai pegar. Pai. Oi. Eu nem fico muito. E aí, com você? Então, vai. Dá licença, Marcelo. Cuidado aí, hein, amor. O quê? Você vai pegar um peixe no ganca e tem andado. Marcelo, vai com a Juju lá no... No aterro. As isca. Ela tem que ser. Pera aí, o pai vai jogar aqui no meio, só um pouquinho. Eu gosto de pescar nessas bagunceiras assim, gente, ó. Por isso que eu já vim de bota. Já entra dentro d'água. Tá meio ruim de jogar aqui. Gente, antigamente essa represa aqui era a que nós mais pegava traíra. Aí, dois tempos pra cá, foi... Parando, parando. Essa aqui é a fim da pessoa sair por isso aqui. Quer ouvir? Tá mais rosca aqui, ó. Não asola aqui. Tá mais rosca aqui, ó. Tá mais rosca aqui. Cê é gostava de pesca? Pessoal, já tá pro lado de escurecer Vai ou no meio das barras? Vamos ver se mais pega um aqui A Juju pegou, gente Escapou Escapou? A alha pegou lá Olha lá Pessoal, olha aqui quem chegou aqui É nóis, que heróis Falei que aqui dá umas amarelonas brutas Irma lá que lá é certeza de pegar mais Quebra um gancho, tá, peixe Coloca essas aí Olha lá, goberto lá Pessoal, peguei um, gente Fui andando no beirão da represa ali Mas olha aqui a vara Olha aqui, olha aqui na minha mão Olha o Marcelão sacou outra aí Olha, boa, hein Boa, boa, boa Tá bom de pegar, gente Mas tá ruim de vara, nós tá Eu peguei um tão grande Que levou uma linha com tudo, ó Mas foi mesmo ou foi engastar? Eu atolei Eu atolei, né Aí eu fui sair Fui sair assim Saí, né Aí quando eu ia na vara Cadê a linha? Foi isso que aconteceu A minha Tá em que ela Mas Olha a da Juju também Cadê? Rebentou linha, rebentou tudo Tá bom de pegar, rapaz Hoje Embaçou tudo Embaçou tudo E o bonito, gente Pegou minha vara Colocou a linha dele Olha só Eu pego você uma Ah, mas até se eu pegar uma Não 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 tô falando Tô falando assim E se demorar? Você pegou quantos? Sim Nossa, era bom mesmo, hein Não, mãe Eu fui pescando aqui pra lá Quando eu cheguei lá Que eu joguei na água A vara já quebrou Eu peguei uma pequenininha ali também Onde que eu tava? Eu vi Mostrei pro pessoal Falei a laga É grande coisa não Mas Dá um frito A minha também não é, né Você pegou? Pegou só disso? Ok Ah, bacana pegou mais de boi Hoje ainda Credo, mãe Pegou? Eu não entendi Eu pego um quarto lá Mas eu ia escapulindo lá, né? Eu não, mãe Ô Ô Fabiano Não Eu vou falar O cara é bom O cara é milhãozinho Da fazenda Olha, tá Mas dá do Marcelo Aquela hora Por último Meu Deus Que pé Vai, quem? Cadê os que? Dá, agora é a minha vez, então Toma Cadê os que fica comentando aí Fala que eu vou morrer de fome E eu Isso aqui Aí Aqui não Nossa, mas olha aí Que tamanho do troço Eu ponho grande Pra pegar a coisa grande Ah, é? Vamos lá Já viemos aqui na outra represa, gente Ó Ajeitando pra ir Esfriou, hein? Então bora, né, gente? Esse cara hoje rendeu Minha Margarina filmou pegando as seis Então, mãe, mas Eu não filmei nem eu pegando todos E aí, Fabiano, tá me tirando? Seis eu não peguei Mas quatro eu peguei A maioria que você pegou O Fabiano Que tava com o telefone Tô indo com ele agora Deu pra ler Mostra isso aí, gente Lá Ó, sacola Eu adoro, gente Não dá pra ver nada A luz ainda da caminhonete tá acesa? Tá aqui aquela luz lá Ah, tá dando reflexo Aí, pessoal Ó, o que que virou Nossa pescaria de hoje? Hoje rendeu pra ir, hein, gente Tem bala, hein Mil unidas Deu só? Rendeu, né? Rendeu Deu Quantas mãos? Como é que é? Treze Nem contei Olha aqui, gente Essa aqui é a melhorada, né? Olha aqui Quem pegou, né? Quem? O Marcelo Ele fala que foi ele, né? Essa aqui tá Boa, tem Ó Ó Pessoal Se nós tivéssemos Eu souber Eu ia pegar tanto, né, amor? Eu tinha pôr Eu levei o latão Pra se eu pegar onde Pôr na represa Mas aí Essas menores aqui, ó Eu ia pôr tudo na represa, né, amor? É Só que o pessoal tava falando, né? Que não é bom pôr traíra, né? Não, mas traíra Com os outros peixes Traíra é o meu peixe Que nós achamos pra cá Vai comer É bom que eles controlam O tanto de peixe no tanho É É bom pôr uns carnitos também Pra Nem pôr, né, gente? Deixa eu ver se o fracasso Que cai pra baixo, né? É, porque Tem uns que tá Mais ou menos ainda, né? É, que essa foi pescando Pôr bem d'água, né? Só o ouro, gente Ó, ó, ó Jogou a água Traíra é um bicho Que Tá perdendo Tá perdendo A vida fácil, né? Eu esqueci de morrer O pessoal falando pra não pôr traíra, mas Traíra pra cá é um peixe Uns falam traíra Outros falam lobô, né? Urro Tô te falando Mas é um bicho mais Mais cobiçado, né? Que pescar Não é melhor você rapar lá dentro Que se cair, cai lá dentro, né? Não, mas vamos fazer mais Eu disse Pior que eu disse Mulheres Limpa aqui dentro Que se cair, tá aqui dentro, né, gente? Escolha que eu vou pra baixo, Tânia Mulheres sabem das coisas Bora, gente Fritar As trairinhas Ó, o Fabiá limpou Já temperei Passei aqui no A imagem também ruim, gente Mas é o que temos pra hoje Ó, temperei Passei no fubá E bora fritar, né, gente? Não tá tudo aqui Só tá um pouquinho O resto nós guardamos, né? Bora lá Na verdade, vocês não estão vendo nada, né? Só estão vendo eu mesmo Eu rapo tudo porque A panela é grande Não é muita, não Gente, tô aqui, ó Fiz o macarrãozinho aqui também Tô mexendo Macarrãozinho cremoso É, era pra ficar mais cremoso, né? Tinha um vé de sal De linguiça Que sobrou do almoço Coloquei aqui no No meio O peixe já tá Quase fritando, gente Quase pronto Nós gosta do peixe bem fritinho, né? É O peixe fritinho do bom É, não tá bom Porque, ó Eu gosto desse sequinho Vou pegar assim com a colher, ó E tá Ficar sequinho Não Não tá Mas tá ficando, tá vendo? Vocês não tem noção, né? Do De eu mexer aqui com a colher Na verdade, a janta já tava praticamente pronta Porque O macarrão não fica da cor que tá pessoalmente, né amor? Ele tá vermelho, gente Tá ficando branquela aí na câmera Aqui, ó Temos um feijãozinho esquenta aí do almoço Arrozinho esquentado também, gente, ó Tem até uma pimentinha aqui Escuta o cheiro Essa pimenta que eu chamo das coisas É, porque Vocês querem ver pimenta boa É essa aqui, ó O trem tem que ter pimenta Essas aqui Seras brutas Ó Na verdade, só fiz macarrão Né? Pra dar um inteiro E um peixe Tá pronto Precisa mais nada também, né? E tá pronto não, né? Daqui a pouco tá pronto Precisa Precisa só da pimenta Pessoal, olha Prechinho Prechinho Do tipo de negócio Tem gente que gosta Tem gente que gosta menos frito, né? Menos gosta sim Então, na hora ele acabou de fritar Foi tomar um banho Juju já tá aqui comendo macarrãozinho Marcelão chegando junto ali num Num peixito Gosta de um peixito? É bom, né? Ô, iai Vamos Agora Agora eu vou esperar pra todo o mar Vai pra nós Certo, né? Vai jantar É o certo, né? Gosto de macarrãozinho Assim, ó Menino imbão Esse menino Né, Ju? Agora o Fabiano também Tá comendo peixe, não Tá comendo peixe Uhum 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 Coitado Tá mesmo então Uhum Bora, irmão Peixinho pitinho Com arroz olha o que sobra fica tão frito que só sobra o negócio maior traga como abenço o Marcelo já comendo? de rato ela comeu só macarrão agora comeu um pedaço de peixe pescador peguei papai escapou foi mesmo ela peguei ela peguei assim? a Juju ia descendo abaixo mas eu peguei mas você pegou? um eu não me peguei então você pegou quatro? três eu fui quatro e eu fui um capulino eu peguei três repreios de baixo dois e cinco quanto você pegou no repreio de baixo? três na de baixo? na de baixo foi dois uma cavara quebrou como é amor? o que eu estou falando vai perder errado é porque eu falo que foi a primeira de cima e o amor você fala o contrário mas aquela é a de baixo a senhora coloca de cima é aquela que nós foi ou a outra? que nós foi por último? a primeira a primeira é de cima então você falou que pegou na de baixo na de baixo eu peguei duas é a primeira que nós foi a de cima eu peguei pra ir aí subiu então é pra cima gente mas então é isso não é isso aí Marcelo eu o que? você compõe? eu peguei quatro lá na de baixo não é o mesmo então foi gente não é ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo tchau tchau até o próximo vídeo tchau gente até o próximo vídeo fiquem todos com beijo tchau gente até o próximo vídeo